Eu dei entrada no Hospital Campanha do UPA Central no dia 25, eu entrei na enfermaria, fiquei um dia na enfermaria e depois fui para a UTI. Na UTI, eu chegando lá, estava com 90% do pulmão comprometido, eles lá fazem uma videochamada com o paciente e a família. E eu conversei com a doutora Isabela falando que eu iria estar pedindo a minha namorada em casamento. E a doutora Isabela então fez um combinado comigo, que eu não pedisse ela ali e sim no dia da alta. Me deu um norte, me deu um motivo para essa batalha contra o Covid e me deu muita força. Eu não precisei ser entubado, eu consegui responder muito bem às medicações, aos estímulos e passei 18 dias na UTI, consegui sair direto da UTI para casa. No dia da minha alta, foi uma surpresa gigantesca. Toda a área da UTI se juntou, compraram balões, buquê de flores, fizeram literalmente uma festa. Eu queria agradecer toda a equipe, desde os médicos, enfermeiros, técnicos, todo mundo, a parte administrativa, por ter feito aquela festa, aquela homenagem e ter cuidado de mim. Quero agradecer muito o pessoal da UPA Central, todos os profissionais que ajudaram, que cuidaram do Vitor e que fizeram essa surpresa maravilhosa, não só para mim, como também para a família do Vitor, né? Porque foi um presente para a gente, muito obrigada, gente. Acreditem no amor, acreditem na vida, viu? Usem máscara, porque não é só uma gripezinha, viu? Se cuidem, cuidem das suas famílias.